Música É lá, temos material novo Deixa estar que eu atendo a senhora Olha, olha Kesta, tu já nem trabalhas aqui Vai lá aproveitar a tua folga, deixa estar Mas eu não me importo nada, me escusas-te parar o que estás a fazer Bom dia E posso serví-la? Queria um café, por favor Cuidado, não me barro aos pés senão eu não me caso Peço desculpa, eu estava distraída Não faz mal, eu sei que pode ser feliz Mas já há tão poucos homens de senso e disponíveis que não convém facilitar É solteira? O que é que isso te interessa? Queres ter problemas a triplicar? É, Agostinho, Agostinho, deve lá ir Como ex-presidente da Junta de Beirais é sua obrigação ir Eu concordo, Agostinho, tens de descobrir quem ela é E porquê que não vai lá o Fernando? Porquê? Então para te dar uma hipótese Eu não quero ser concorrência desleal E olhem que é mesmo uma beleza Quem, Carlos Manuel? Tu, 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 tu! O meu torrãozinho de açúcar, o meu amor da minha vida O meu torrãozinho de açúcar, o meu amor da minha vida O meu torrãozinho de açúcar e a gente... O meu, o meu torrãozinho de açúcar Com que você fez alguma coisa Que eu sou foi? Quando euалась doar em dia A CIDADE NO BRASIL